E assim de gente é um parque, e tu brinca um parque E essa parque, da direção do parque E essa parque, que hoje é gente o sangue inscrito E as caçadas por perto de, a onda só nos pila E que hoje é gente o sangue inscrito É assim que o sangue é muito menina É assim que o sangue é muito alten E assim que o sangue é muito master É assim que ele sou mais venido É assim que ele disse É assim que o sangue é muitokten É assim que o sangue é muito così Musa saudável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.